Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao canal Direitos Humanos para Geral. Eu sou Israel Campos e eu vou estar com vocês falando um pouquinho sobre direitos humanos. Vamos nessa? Então, meu nome é Israel, como país, mas eu sou do Brasil. Eu já começo falando assim porque o nome Israel é muito comum aqui no Brasil, mas em outros lugares que falam a língua portuguesa, não é comum. Então, já começo assim, para quem não é do Brasil, sim, é Israel igual ao país, mas eu não sou israelense, eu sou brasileiro. E dizer o porquê desse canal, quem eu sou, em termos gerais, para a gente se apresentar e conhecer a proposta. Então, eu sou educador, me intitulo como educador em Direitos Humanos. Meu primeiro contato com Direitos Humanos foi lá na graduação, quando eu estudei Humanidades. E meu espírito aquariano sempre foi muito movido a mudanças, a questionamentos, a porquê alguém não tem uma casa, não tem um direito de moradia, não quer um direito humano. Porquê tem gente que passa fome, né? Então, tudo isso me fazia questionar muita coisa. E eu venho também de um contexto muito repressor, que existia só uma forma de se amar, que existia só uma forma de seguir um Deus. E também isso foi me questionando. Como assim, uma tribo indígena, que nunca ouviu falar sobre esse Deus, está condenado ao sofrimento eterno? Não fazia sentido. Sabe? Não fazia sentido. E esses questionamentos foram sendo ampliados, com o conhecimento, quando eu entrei na universidade, com o cinema, com a música, com a arte, que abriu um leque muito grande para o mundo, para conhecimentos do mundo, outras culturas. E aí, então, eu fui pensando, né? Eu fui amadurecendo isso. Aos 20 anos, eu assumi um grande amor, que é o grande amor da minha vida, meu marido. E me assumi gay. E pensei assim, nossa, não tenho os meus direitos, né? Quando eu comecei a namorar, Júlio, eu não tinha... A gente não tinha o direito de união estável, por exemplo. A gente não tinha garantia nenhuma enquanto casal. E muito menos o casamento. Mas sobre isso eu falo em outro momento, mais sobre essa perretória de vida amorosa e de direitos. E de sexualidade, né? Mas isso foi me incomodando, sabe? E aí eu fui ouvindo outras histórias, eu vi uma história de uma amiga, e ela foi me contando, Israel, quando eu vou sair de casa, quando eu vou voltar para casa, eu tenho que pensar nos trajetos que eu vou percorrer. Porque você, que é homem, você se preocupa muito com a questão do roubo, do assalto, né? Ou da violência policial. Eu me preocupo com tudo isso e também o estupro. Então eu tenho que saber que caminho percorrer para ter menos chances de ser assediada ou estuprada. E aí eu fui vendo, né? Que as injustiças não eram só comigo, não era só com o meu vizinho, tinham injustiças, tinham violações de direitos constantes, geral, de jovem a idoso, de policial, a pessoas que cumprem pena, né? Então isso foi me indignando. E aí durante a minha trajetória acadêmica, a minha graduação, o mestrado, e agora no doutorado, eu pensei muito como eu poderia colaborar com isso. Atualmente no doutorado, eu faço doutorado em educação na Universidade Federal da Bahia. E eu trabalho com a educação em direitos humanos. Eu pesquiso esse tipo de educação. Que é um tipo de educação que necessita muito do diálogo. O fundamento da educação em direitos humanos é Paulo Freire. Daqui no caso, Paulo Freire é o grande pesquisador brasileiro, referência mundial. Que revolucionou a educação. Basicamente ele diz o seguinte, a educação não é o professor falar e o estudante ou o aluno ouvir. Não é assim que funciona a educação. A educação é diálogo, é interação, é respeito do educador sobre o local onde você vive. Sobre a sua idade, sobre a sua religião, sobre a sua orientação sexual, sobre as suas características. É uma educação humanizada. É consideração que ali não está um robô ouvindo e nem tem um robô falando. São seres humanos. Então é por isso que eu preciso da sua interação nesse canal. Do seu comentário, da sua indignação, da sua crítica, do seu Ah, Israel, faltou você falar disso. Ah, Israel, pode fazer uma segunda parte de um vídeo sobre direitos humanos refugiados? Eu queria saber mais sobre o tema. Então a ideia é sempre ampliar e dialogar com vocês cada temática. Então o canal vai funcionar da seguinte forma. Cada vídeo será sobre um tema relacionado com direitos humanos. Em cada vídeo eu quero sempre indicar uma obra de arte para vocês, seja um filme, seja uma música, para ampliar nosso debate, nosso diálogo sobre esse conhecimento. Quero também indicar sempre um artigo, ou uma obra de leitura, que fundamenta esse vídeo. Então eu sempre vou ler, eu sempre vou pesquisar, para trazer o conhecimento de forma mais sólida para vocês. e toda segunda-feira e toda quinta-feira vamos ter vídeos novos no canal. Então eu conto com vocês, se inscrevam, curtam, comentem, opinem, não tenham medo, esse é um espaço de aprendizado. Então é isso, sejam os convidados, convidadas e convidades. Vamos começar esse processo em conjunto. Eu espero colaborar bastante com você, pelos seus conhecimentos. Afinal, direitos humanos é pra geral. Beijos!